Olá, seja mais uma vez, bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu quero ler para você Salmos 94. Acompanhe essa leitura. Ó Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exaltarão? Até quando falarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Esmagam teu povo, ó Senhor, e aflinja a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e tiram a vida ao órfão. E dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó não percebe. Atendem, ó Nécios, dentre os povos e vós insensatos, quando há vez de ser sábio? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Porventura, aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidades. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei para lhe darem descansos dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser feito com justiça, e iam de segui-los todos os retos de coração. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, já a minha alma estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé resvala, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto, ocorre-se em tropéu contra a vida do justo, e condena o sangue inocente? Mas o Senhor tem sido o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha do meu alto retiro, E o meu Deus, a rocha do meu refúgio, ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.